Agora estamos chegando do lado do relógio, tem um parque aqui. E eu estava vendo num vídeo que ali tem bicho preguiça, eu nunca vi um bicho preguiça. Fui para o Amazonas, né? Não vi, já fui no zoológico, não vi, mas aqui tem. Vamos ver se a gente consegue ver, no parque, é aberto. Estamos chegando aqui, esse parque aqui dentro, vamos entrar aqui e ver se a gente consegue ver. Falaram que tem macaquinho, tem iguana. É um parque, tem umas sombrinhas aí, florido. Caramba, gente, não é que tem mesmo. Olha aqui. Penduradão aqui, olha. E aí, cara? Só na bananeira aí, velho? Olha aqui. Cara, que animal legal, mano. Olha o tamanho das garras dele, pessoal. Está cheio dos pioio. Vou estar estressado aí com a patroa dele. Está voando, gente, o piolo, hein? Está voando? É mesmo? É macho ou fêmea? Onde que tem? Acho que é fêmea, não tem nenhum órgão lá, sexual. Muito bonito. Grandão, olha. E aí, tio, bicho é preguiçoso mesmo. Não tem coragem nem de abrir o olho para não ver. Só está coçando a cabeça ali, olha. Eles falam que nunca é bom você dar a mão para eles, de tão bonzinho que eles são, assim, mas que eles falam que ele tem uma força nessas garras que finca na pessoa, assim. Está no abdominal agora. Bora, tchau. Ah! Olha lá que macaco louco, um sagui diferente, olha. Olha lá para vocês verem, ele é branco, está vendo? Hã? Esse é... Ah, gente, tem vários aqui, ó. Um aqui e o outro ali, ó. Ele falou que tem 14 aqui, né, no parque, ó. Bacana eles cuidarem assim, né? Olha o tupetão branco dele, estão vendo? Sete. Sete é perecioso e 14 molos. 14 molos. Tem sete preguiças e 14 molos. Há muitas iguanas. Iguanas também? Grande. Ah, quantas iguanas? Olha lá que legal. Iguanas é muitas. A iguana aqui, ué. Gente, olha o tamanho da iguana aqui no parque, olha. Ó. Meu gigantono, olha isso. Olha só, amigo, tocando a música brasileira para nós. Eu dei uma ajuda para ele, ó. Conhece essa música, gente? Ah, bravo! Graças!